E aí você que está assistindo o Art Blitz, eu sou o ator Armando Babayoff, tudo bem com vocês? Acho que o que tem me instigado mais nesse personagem são as possibilidades. Ele é um personagem que ele pode, pela construção dele e pela forma como tem chegado os roteiros, é um personagem que pode tudo. Ele é amoral. E se você quer dar algo para um ator, se divertir, você pode ter certeza, é um personagem como esse, que é um parque de diversões. Então o que eu tenho tentado, na verdade, é traduzir da melhor forma possível cada cena, para que ela chegue com humor, para que ela chegue transmitindo todos os sentimentos e emoções que esse personagem possui da melhor forma possível. Nem todo psicopata mata pessoas, né? Então existe sim uma sociopatia muito grande. Ele é um personagem muito específico, não gosta de muitas coisas que, se eu for enumerar como qualidades de uma pessoa, aí você vai dizer logo de cara, gente, esse sujeito é um psicopata. Então ele tem esse lugar, ele tem esse comportamento. Então, você pode esperar dele um comportamento muito irônico, um comportamento muito sedutor, muito canalha, mas porque, na verdade, ele está atrás de um objetivo maior que um objetivo pessoal. Então esse personagem, para atingir o seu próprio objetivo, ele não é capaz de medir esforços. E sim, ele quer seduzir o público também. Ele tem um amor próprio muito grande. Ele se ama muito. Eu não fiz pesquisa, não. Dessa vez, eu não fui atrás de personagens da literatura ou de atores que construíram personagens psicopatas. Está vindo da minha cabeça. Eu estou fazendo um personagem do jeito que eu acho. Um personagem que eu gostaria de ver, antes de mais nada. Eu não penso, eu não tenho método. Meu método é começar do zero, é a dificuldade. Esse personagem é um desafio. Eu não sei como fazê-lo muitas vezes. Então, esse lugar me interessa muito. Esse lugar de criação. Eu adoro criar. A gente sabe que a gente mora num país onde a média de leitura do brasileiro é de um livro e meio por ano. A gente vive essa realidade no Brasil. Eu sinto que as pessoas estão com muita dificuldade de escrever e, principalmente, dificuldade de interpretar texto. E se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, é que você só consegue conjugar verbos na vida através da leitura. Você só consegue formular pensamentos, ideias. E você só tem conhecimento. Você só gera criação, imaginação, através da leitura no primeiro momento. Você tem acesso a um mundo vasto, a um mundo rico, porque você leu e você está exercitando a sua imaginação. As pessoas estão pouco imaginativas. A vida já está muito cruel. As pessoas estão enfrentando um dia a dia muito sufocante, estressante, cansado, de um país extremamente cruel, num governo extremamente cruel, cansado, que nos cansa diariamente. Então, eu acho que, talvez, num momento da vida, a gente precisa se desligar um pouco disso e, talvez, entrar um pouco no mundo da fantasia, da ficção, para poder entender um pouco a si, para poder entender a forma como a gente pode encarar a vida, encarar o mundo, encarar a nossa realidade. Quando eu ficava doente, pequeno, eu ganhava livro da minha mãe de presente. E essa novela, ela vai nesse lugar da literatura e não é enfadonho. Existe a editora Prado Monteiro, mas existem também personagens que foram inspirados em personagens da literatura. Existem personagens que têm nomes que foram retirados de personagens da literatura. Fora as referências, as citações na novela. Os personagens estão sempre portando livros, falando de livros. O meu personagem, não. Se o meu personagem lê alguma coisa, ele lê biografia. Eu não sou uma pessoa extremamente conectada nessa realidade aqui, não. Eu aproveito muito da liberdade que essa minha profissão me dá para poder ter contato com as pessoas de verdade. Eu ainda estou em cartaz com um espetáculo chamado Tom na Fazenda, no qual a gente tem viajado pelo Brasil inteiro, em festivais. Então, eu aproveito a oportunidade para fazer esse intercâmbio, pessoal. O meu trabalho faz parte disso. Eu vou trabalhar, eu vou para o Projac de metrô. Então, essa relação que eu tenho e que eu gosto, que eu procuro de curiosidade com o ser humano, faz parte do meu trabalho. E o dia que eu perder isso, eu perco a conexão com a vida, a conexão com a minha essência. E o meu trabalho fala disso, fala de vida. Mas o tempo inteiro a gente trabalha com morte. Porque criar e interpretar é o tempo inteiro estar direto ligado com a morte. Os personagens, cada cena, cada instante é um passado. Tudo que eu já fiz já passou, já é passado, já morreu. Então, a gente vive isso o dia inteiro. E a forma como se fala da finitude na novela é linda, porque a gente sabe que tipo de relação está se contando com o personagem do Antônio Fagundes, o seu Alberto. A gente sabe que o seu Alberto tem uma doença terminal, que ele vai morrer. E que ele é um personagem ranzinza, ele é um personagem amargurado. E a gente vai ver a história desse cara, a gente vai entender um pouco por que esse cara é desse jeito e a chance que ele tem de encerrar esse ciclo aqui nesse lugar de uma outra forma. E acho que isso vai ser uma lição muito grande para nós que estamos ali, contando essa história, e para as pessoas em casa, que assim como eu, também têm medo de morrer. Eu faço teatro desde os 11 anos de idade. Eu sempre penso que cada um tem a sua própria história. Eu não sou uma pessoa ansiosa. Eu na vida tenho pequenas certezas. Mas não pequenas certezas que vão me levar... Não, não, não. Eu estou falando de uma outra coisa. Eu estou falando de um objetivo que se chama carreira. Carreira é uma trajetória, é uma história. Eu estou em busca, na verdade, dessa minha própria história. Eu não tenho inveja e ansiedade por personagem algum, por novela alguma. Eu tenho ânsia em estar aprendendo. Então, você pode ter certeza que talvez não, é isso mesmo. Eu faço teatro desde os 11. Talvez eu esteja no momento mais importante da minha carreira, nesse momento. Por conta do Tom na Fazenda, por conta de Segundo Sol e por conta agora desse personagem em bom sucesso. E talvez, tudo que eu fiz na vida até agora tenha me preparado para esse momento. Então, é a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. Esse desenrolar de mais uma página da minha vida. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. É a hora certa e o lugar certo de acontecer o que está acontecendo. Obrigado.